São dois, os principais investimentos seguros, tá? Que eu quero que você tenha clareza total hoje. Primeiro investimento seguro, se chama dólar. Como assim? O que acontece? O dólar, a gente pode perceber que ele sempre se valoriza em momentos de crises domésticas, de crises no nosso país, no Brasil. Por quê? Eu vou te explicar toda a dinâmica, tu vai entender o porquê. Mas se a gente pegar na história, a gente vai ver. Toda vez que teve uma crise no Brasil, o dólar se valorizou. As ações caíram, porque está tendo uma crise no Brasil, o que é uma ação? Uma parte de uma empresa. Se está tendo uma crise no país, muito provavelmente as empresas estão vendendo menos. Como elas estão vendendo menos, estão lucrando menos. Se elas estão lucrando menos, o preço das ações vão cair, tá? Só que, à medida que elas caem, a gente vê também o dólar subindo. Por que o dólar sobe? Está tendo uma crise no nosso país, no Brasil. O que os investidores estrangeiros vão fazer? Pensa com o olhar deles, com a ótica deles. Pensa se fosse tu investindo em um outro país. Poxa, estou vendo ter uma crise no Brasil. Será que eu vou deixar meu dinheiro lá? Num país que é subdesenvolvido, que não é nem desenvolvido, tem uma economia que sim, é muito mais frágil do que vários grandes países, economias grandes do mundo. Será que eu vou deixar meu dinheiro lá? Ou eu vou tirar meu dinheiro de lá e vou investir em um país que está melhor, que está indo bem, que a economia está crescendo. O que eu vou fazer? Eu que sou investidor e estou fora. Vou tirar meu dinheiro do Brasil. Entende? Então ele começa a vender ações aqui no Brasil. Quando ele vende muitas ações, o preço das ações cai. Se ele vende as ações, ele vai deixar o dinheiro parado aqui, com a poupança rendendo 1,4%, com o Tesouro Selic rendendo 1,9%. Não, ele vai pegar esse dinheiro e vai sacar do Brasil. O Brasil tem crise. Então ele faz o quê? Tira dólares do país. Com isso fica mais difícil de encontrar dólar. Aí o dólar sobe. O preço do dólar sobe. Por isso que a gente viu o dólar em 2011 a 1,50, em 2020 a quase 6 reais. Entende? É que nem se tu for parar para pensar. Por que edições de carros, que são edições limitadas, por que vinhos específicos são extremamente caros? Bolsas de várias marcas, relógios de edições limitadas, custam o quê? 30 mil dólares, 40 mil dólares, 50 mil dólares, carros valendo milhões, sendo que tem um carro muito semelhante, só que não é da medição limitada, com preço 5, 6, 7 vezes menor. Por quê? Porque é escasso. Tudo aquilo que é escasso vale mais. Isso é o que manda na economia. Tudo funciona assim. Tudo aquilo que é mais escasso vale mais. E aí essa é a dinâmica. Quando os investidores estrangeiros estão vendendo ações, o preço das ações caem. E eles tiram o dólar do Brasil. Tirando o dólar, fica mais difícil de encontrar dólar. Assim o preço do dólar sobe. Em 2002, o dólar se valorizou 75%, do início até o final de 2002. Não estou falando de intervalo de dias, não estou falando de intervalo de semanas, estou falando de intervalo de meses. Preferencialmente, melhor ainda eu olhar intervalo de anos, como eu vou te mostrar aqui. Mas em 2002, o dólar subiu 75%. Quanto que as ações caíram? Só para tu ver que o negócio é assimétrico. O que sobe no longo prazo, sempre sobe mais do que aquilo que cai. Enquanto o dólar subiu 75%, as ações caíram 30%. Como, poxa, as ações estavam caindo, poxa, já caiu 30%, os investidores começam a olhar, meu Deus, esse negócio já caiu demais. O preço disso está muito baixo. E eles param de vender e começam a comprar mais ações, porque, poxa, eu não sei se isso vai subir ou vai cair. E aí eles compram mais ações, porque veem que já caiu bastante. Na esperança de que possa se valorizar. Com isso, o preço, ele para de cair. Aquilo que está subindo não tem um máximo, lembra? Para a queda tem um máximo, 100%. Para a alta não existe um máximo. Por isso, aquele investimento que sobe, ele não para de subir. Assim que tu enxerga, ó. Em 2002, o dólar subiu 75%, enquanto as ações caíram mais ou menos 30%. Em 2008, o que aconteceu? O dólar subiu 60%, enquanto as ações caíram 58%. De 2011 a 2016, o dólar subiu 160%. E as ações caíram 46%. Tinha como as ações caírem 160%? Não tem como. O máximo é 100%. Por isso que o investimento em dólar, ele é um seguro, é um investimento seguro contra crises locais. Não crises internacionais. Ele é focado em crises locais. Em crises internacionais, ele também vai se valorizar? Vai. É o cenário que a gente está vendo agora. Por quê? Se tem uma crise internacional acontecendo, impactando os países do mundo todo, ou seja, tem uma pandemia que respinga no mundo todo, tem uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, dois países com quem o Brasil tem uma relação comercial, o que os investidores fazem? Poxa, está tendo uma interferência internacional, isso pode afetar o Brasil. Será que eu vou manter meu dinheiro investido lá? Será que eu vou continuar investindo no Brasil, no Zimbábue, na Venezuela? Claro que não. Eu vou tirar o meu dinheiro e investir nas economias mais desenvolvidas. Só que se as economias desenvolvidas estão entrando em crise, também participam desse momento, também estão sendo afetadas pela pandemia, por exemplo, também estão sendo afetadas por uma guerra comercial, o que os investidores fazem? Em momentos de crise internacionais, eles investem, eles voltam para casa. Sabe a criança, quando ela vai aprontar, aí ela cai, ela se rala, ela torce o pé, para onde que a criança corre? Para o colo da mãe. É isso que a criança faz. Ela sai correndo para o colo da mãe. O que os investidores fazem quando acontece um momento de crise internacional? Eles correm para o colo da mãe. Quem é a mãe dos investimentos? A mãe se chama ouro, o investimento mais antigo que existe no mundo. O ouro é o melhor seguro, o investimento seguro contra crises internacionais. Porque, poxa, se eu não posso manter meu dinheiro investido em países subdesenvolvidos, como o Brasil, que tem um potencial de rentabilidade maior num momento de crescimento, do que o país desenvolvido, que já é muito grande. Tirei dela. Não posso colocar também em uma economia mais desenvolvida, como os Estados Unidos, China, Europa, como um todo. Poxa, porque lá também está sendo afetado. O que acontece? Eles pegam esse dinheiro e deixam no ouro. Por quê? Com o objetivo de proteção. De eles simplesmente manterem o valor do seu dinheiro até essa recessão passar. Se a gente parar para pensar, de 2017 até 2020. 2017, 2018, 2019, aconteceu o quê? Guerra comercial entre Estados Unidos e China. E está rolando ainda, tá? 2017, começou lá em 2017. 2017, 2018, 2019 e 2020. Se a gente for olhar o compilado de todo esse tempo, o ouro está se valorizando 183%. Sendo que chegou nas máximas a se valorizar 190. Está quase nas máximas. Subiu 183%. Até então. Tamam.